Bom dia, boa tarde, boa noite! Temos aqui uma música do Idol que o nome dela seria o que a Soyeon faria quando olhasse pra mim, se ela me conhecesse pessoalmente. Que eu sou tão insuportável que ela ia fazer um iRoll, tá ligado? De repulsa. Basicamente isso. Nossa, que moleque chato. Mas vamos lá, bora para a iRoll do Idol. Moça. Hard to handle, best be careful when you work that ass. Difícil de lidar, melhor tomar cuidado quando você estiver trabalhando nessa bunda. Sim! Sim! Ela destruiu meu coração e ela me fodeu inteiro. Eu sei. Ela é uma obra de arte e ela quebrou meu coração. Mano, 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 gente, a música é boa. O problema é que essa letra machuca. Que sacanagem, cara, cara, como eu queria ser romântico nessa vida, mano, na moral. Nossa, como eu queria ser romântico. Mas eu só sei sofrer. Ela é uma obra de arte e ela vai quebrar o seu coração. Ela vai te foder inteiro. Ela vai te foder inteiro. Luana, eu tenho pedido para te fazer, Luana. Luana, eu tenho pedido para te fazer. e o beat é muito bom deixa a música acabar a lua né e quando eu tiver certeza que eu superei me lembra da existência dessa música por favor pra eu colocá-la na playlist depois é porque hoje definitivamente não dá mas quando eu tiver certeza que eu superei não sei quando mas você vai saber quando eu tiver certeza que eu superei me lembra que essa música existe porque o instrumental é maravilhoso o beat é extremamente cativante o problema é que metade da letra dessa música me faz pensar no que eu não quero pensar é esse o problema ai caralho ah mano eu preciso eu preciso ouvir algo que que faz o meu coração pensar em outra coisa completamente diferente do que eu tô sentindo agora não Gui Gui fique tranquilo eu tenho eu tenho histórias vou dar um exemplo vou dar um exemplo vou dar um exemplo tá meu primeiro namoro durou dois anos e onze meses ok pra vocês terem noção pra vocês terem noção tanto eu quanto ela nós amávamos para amor certo e eu levei ela pro chão do para amor comigo sabe com a minha grana com o meu dinheiro e a gente era extremamente apaixonado um pelo outro tá ligado isso foi mais ou menos com um ano e meio de namoro e tipo nós dois de pista premium a gente tava colado a gente tava pertíssimo do palco quando começou a tocar The Only Exception que é a música mais romântica da história do para amor tipo nós dois começamos nós dois nos ajoelhamos no chão olhar um no olho do outro e a gente passou a música inteira fazendo jura de amor eterno e depois desse show a música virou meio que símbolo do nosso namoro só que aí mais ou menos um ano depois o namoro acabou Shizui pelo amor de Deus Shizui para de repetir símbolo Shizui ah então o namoro acabou eu peguei trauma da música eu não ouvia a música de jeito nenhum quando vinha no aleatório do meu celular eu simplesmente pulava com dois três segundos porque toda vez que eu escutava dois três segundos dela eu ficava incomodado me deixava na bad me deixava fudido eu fui demorar quase dois anos para voltar a ouvir essa música sem sentir essa tristeza sabe porque o fim do namoro foi extremamente traumático extremamente traumático para mim tá ligado porque a família dela me tratava mal para caralho e aí depois que acabou o namoro para completar ela inventou uma porrada de mentira sobre mim para os meus amigos e tudo mais e fez com que vários amigos meus se afastassem de mim porque acreditaram nas mentiras dela isso não é uma referência à série de vídeos do Cellbit tá nossa senhora nossa senhora foi foi fogo mas eu superei e hoje eu amo dei um Lexception de novo sacou eu amo demais um Lexception escanto até porque eu ressignifiquei a música sabe essa aqui tá muito recente eu sei Luana eu sei disso eu sei que você me mandou pelo beat o beat é insano o beat é maravilhoso o problema é que a letra dela pega não é o melhor momento para ouvir relaxa Luana relaxa o que eu estou falando é eu realmente adorei o beat de verdade adorei a parte de produção é só a letra que eu quero evitar por um tempinho bom que eu peguei tudo fora de contexto parece que o Marantan Eric querer todo fã de Paramor já quis nessa vida namorar a Hayley mas brother eu acho que é meio impossível tá ligado porque hoje ela namora com um amigo de infância dela que também é guitarrista da banda o Taylor e numa música do trabalho solo dela de alguns anos atrás ela meio que fez referência ao mastro do amor da vida dela ser grande demais pra ela conseguir lidar sozinha não tem como eu competir com isso não tem como eu competir com isso boa noite channel boa noite enfim gente você que está no youtube espero que você entenda que não dá pra eu gostar dessa música agora tá tudo bem até a próxima e eu fui tchau tchau tchau